Aqui no Las Lenhas Móveis nós acolhemos com amor. É esse o nosso diferencial, para que realmente você se sinta bem em um lugar acolhedor, aconchegante e que tenha realmente um profissional à altura para te dar aquele atendimento diferenciado. Por isso que nós estamos aqui com o nosso novo design de interiores de Jailson Lima, para também te ajudar no que você precisar. Num projeto, criar algumas peças lindas, tudo que você necessitar para deixar a sua casa linda, com aquele conforto, com aquele momento acolhedor que você merece. Tudo isso em uma única loja. Aqui nós temos uma variedade incrível em 2 mil metros quadrados de showroom. Nós temos papel de parede, tapetes, cortinas, persianas, móveis sob medida, como por exemplo, estofados de living, estofados para sala de home, retrátil, reclinável, tudo isso e muito mais aqui nessa loja mega feliz. Porque eu falo que é uma loja feliz. Você já viu uma loja feliz? Porque nós somos aqui felizes. A gente gosta de atender caça de braços abertos. Exatamente. Para você se sentir em casa. É isso, gente. A loja realmente está maravilhosa, com peças que vão do clássico ao contemporâneo. Tudo à pronta entrega, com excelentes preços. Lembrando que o pagamento também é facilitado para o cliente. Tem toda uma consultoria da equipe Las Lenhas, né, Erika? Exatamente. E por falar em pagamento, tudo sem entrada em 10 meses no boleto Las Lenhas, móveis, realmente, para depois você não dizer por que é que eu não vim aqui antes. É uma loja que você vai encontrar. Olha, sabe o que eu gosto? Onde é que eu vou, eu gosto de ter aquele atendimento especial. E variedade também. Que a pessoa me escuta, que eu consiga um bom preço, uma boa condição de pagamento e que depois eu tenha aquele atendimento pós-venda, sabe? Exatamente. Que eu receba tudo na minha casa. Aqui a gente vai até você, depois a gente faz aquela entrega, a gente passa até um paninho para deixar tudo muito limpinho, lustrado, para você ficar feliz e põe todo aquele carinho que nós temos. Eu e toda a nossa equipe da Las Lenhas para você. E como eu falei de variedade, gente, tem lindas poltronas, salas de jantar também de diversos estilos, estofados também, várias opções. Você pode escolher o tecido também, né, Erika? Claro. É, peça sob medida. Aí nós temos o sofá de living, como eu falei, sofá para home, camas. Nossa, cada quarto, lindíssimo. Agora é o mês das crianças, você pode, assim, fazer uma mudança no quarto do seu filho, acrescentando algo, comprando ou compondo ele inteiro com os nossos profissionais, que nada mais é do que uma cortesia da Las Lenhas Móveis para você. Acesse o nosso site, laslenasmóveis.com.br. Aos sábados a gente fica até as 17 horas, para depois você não dizer por que é que eu não vim aqui antes. Las Lenhas Móveis, muito amor para você.